Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garage Notícias. Eu sou o Marley, gente, é o seguinte, tá? Hoje vamos falar de mais uma empresa que aderiu à prática de sem frete, né, meus amigos? É, essas coisas aí vão beneficiar muito ainda o consumidor no futuro, né? Já vai começar a beneficiar porque tem novos lançamentos chegando no Brasil e com toda certeza é uma tendência que só vai crescer isso na minha concepção se isso realmente tiver uma boa aceitação e tem tudo para ter uma boa aceitação. A gente pode ver que marcas que fizeram, que adotaram essa postura, né? A gente pode ver que agora foi como uma espécie de teste lá em novembro, né? Quando a Royal Influid bateu recordes de emplacamentos pelo simples fato de tirar o frete, né? Só pelo simples fato de tirar o frete, então o preço das motos caíram muito e eles bateram recordes de emplacamentos e parece que agora a nova direção quer aderir a isso de forma, né? De forma tênue, então vai ficar bom para a gente, vai ficar bom para quem quer comprar umas motos da Royal porque sabe que as motos da Royal, além do preço de aquisição ser um pouco alto também tem o preço ali de manutenção das motos que também não são nada baratos, tá? Então a gente vai discutir tudo no final do vídeo, por que eles estão fazendo isso e qual que é a estratégia que eles estão pretendendo buscar, beleza? Se você for comprar sua moto, faça o seguro pelo corretor Santana que na descrição está o link direto do WhatsApp dele e chame ele lá e fale que veio pelo Garage Notícia e também MaxMotos para a sua moto usada, fechou? Bora lá então, vem comigo, padrão. Bom, vamos lá, cá estamos nós no site Motul e já começa daquele jeitão Royal Enfield muda a política de frete para suas motos no Brasil então não vai ser uma loja esporádica, né? Uma loja isolada que vai trabalhar com frete agora é bom que você já fique esperto se você quer comprar uma moto da Royal então você chega na loja, vê, ah, está cobrando frete então agora a política da empresa é que nem a Bahia incrível como que as indianas estão fazendo um segmento totalmente estão fazendo uma abordagem totalmente diferente do que vemos aqui no Brasil em relação à frete, né? Porque você tinha que pagar o ágil, que já é absurdo aí você tem que pagar mais o frete, mais seguro de frete que é uma coisa assim, surreal, né? se a gente for parar para analisar e a concessionária nisso tudo, né? só vai ali embulsando aquele cascalinho cada vez mais, né? a concessionária quando trabalha com o Moto Zero é complicado, meus amigos depois ainda você tem que ficar refém da concessionária, né? porque senão você sai da garantia e é isso que está acontecendo, né? então agora sem o frete já vai, a Royal Enfield vai buscar cada vez mais resultados, tá? e a partir de abril toda a linha terá frete já incluso no preço da moto disse a empresa em março o Hunter atingiu o recorde de venda o que está acontecendo? em março agora foi quando a Royal Enfield pela segunda vez adotou a política de frete já embutido no preço, né? então assim, o que aconteceu? a Hunter é uma moto que foi muito esperada aqui no Brasil teve muita expectativa em cima dela por mais que tenha demorado, eles atrasaram um pouco o lançamento mas a moto já está aqui no Brasil, já é um bom negócio mas o que está acontecendo? a moto já não teve um preço que agradou tanto, né? muitas pessoas pensaram que essa moto ia chegar com preço mais coerente então o que as lojas fizeram, né? além de ter ali o frete padrão que é a Royal que me informaram aqui que a Royal tem um frete padrão elas ainda cobravam a mais no frete e ainda colocavam a ágil em cima da moto é uma moto com segmento que particularmente está em crescimento aqui no Brasil, né? e mesmo assim a galera não tinha nada a ver queria nem saber e basicava ali com o ágil, com o frete lembrando que essa moto da Royal tem 20 cavalos, né? então é um motor ali que não tem tanta potência assim atrelado ao segmento da moto que é totalmente diferente mas o preço estava inviável para muitas pessoas, tá bom? e aqui ele fala, né? o Gabriel Patini essa é uma demanda importante dos clientes e fãs brasileiros fizemos alguns estudos e decidimos adotar a política de trazer preço de todas as nossas motocicletas motocicletas com frete contemplado já ter o cliente no centro do negócio cada vez mais é um dos novos direcionamentos a Royal Enfield no Brasil e toda a América Latina disse Gabriel Patini head de negócio da Latam na Royal Enfield isso aqui é muito bonito isso que ele falou, né? não, estamos buscando novas alternativas pensando no cliente, né? mas a gente sabe que não é muito a gente sabe que não é bem assim também que a banda toca, né? o Gabriel Patini, ele chegou agora, né? eu vou comentar mais sobre a troca, né? do CEO da Royal mas o Gabriel Patini, ele chegou fazendo a diferença ali na Royal Enfield a gente pode ver que agora já estava sendo testado, né? a política sem frete testaram em novembro testaram agora em março e agora vai ser de forma definitiva lembrando que tem lançamento da Super Meteor para chegar e também a Himalayan 450 que é o que muita gente espera que chegue logo aqui no Brasil tem muita gente esperando essa moto então agora só de não ter o frete já é uma coisa muito boa, tá? então essa troca aí do CEO, né? que aparentemente ainda não tem nada confirmado na internet mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que vai que basicamente confirma isso vem comigo aqui bom, estamos no LinkedIn e aqui é o LinkedIn do Cloud Just, tá? e a gente pode ver que ele não está mais atrelado a Royal Enfield e aqui mostra também Counter Manager, tá? Royal Enfield desde 2016 e março de 2024 ou seja, ele ficou sete anos e quatro meses na empresa não foi eu só não fiz o vídeo antes porque não tinha sido nada confirmado e ainda não foi nada confirmado pela mídia então assim a troca do CEO da Royal, né? eu vi alguns criadores de conteúdo, né? que são entusiastas da marca aqui no Brasil meio que comemorando a queda do cara então tem muita gente que me perguntou Mara, por que você não fez vídeo antes? por que você não fez vídeo antes? falando a respeito gente conteúdos assim eu não vejo por que trazer eu não vejo por que comemorar a queda de alguém, tá? então assim uma queda de um CEO mesmo que você não concorde com o que ele fez você não concorde com a precificação com o modo que ele levou a marca aqui no Brasil mas nada muda o fato que ele tirou uma moto do mais completo desconhecimento aqui no Brasil, né? ninguém conhecia a Royal Enfit aqui no Brasil um segmento que pra muitos é um segmento que não daria certo porque o brasileiro é complicado e ele fez a marca sair do absoluto zero e se tornar a Royal Enfit que conhecemos aqui no Brasil então falar que o trampo do cara foi de tudo errado assim e comemorar alguns ainda abrindo até live falando eu tinha razão eu tinha isso eu tinha aquilo eu não vejo muito sentido nisso, tá? tem gente que gosta de fazer esse conteúdo pra mim que são conteúdos tóxicos eu não vejo sentido nisso e eu nunca eu até comentei em live sobre isso porque eu só iria trazer algo a respeito se realmente fosse confirmado pela mídia mas como até a mídia não tá falando nada já falaram até de outra marca que trocou a diretoria e não falaram da Royal Enfit e isso que eu tô achando mais esquisito, tá? falaram de uma marca eu vou trazer pra vocês outra marca que também trocou a direção e tá tentando reverter porque caiu muito de mercado aqui no Brasil vou trazer uma notícia pra vocês mas engraçado que da Royal Enfit ninguém fala nada já falaram da política de frente já falaram isso falaram aquilo mas não falaram sobre a saída do Claudio Justi então isso que eles falaram que tão pensando nos clientes tão pensando aí sobre o segmento da Royal aqui no Brasil é muito lindo muito lindo maravilhoso mas nada muda o fato também que eles estão olhando pra concorrência concorrência aqui no Brasil tem as Gêmeas da Triumph agora que chegaram tem toda a gama que a Shinerai o Bill trouxe porque o Bill tem contato lá dentro da Shinerai ele é patrocinado então ele tem muito contato lá dentro e a promessa em cima da Shinerai tá muito grande então a expectativa em cima de modelos da Shinerai tanto das Gêmeas da Triumph tá muito grande agora vai vir a Super Meteor que tá sendo esperado por muitas pessoas mas se não tivesse preço ia acontecer uma certa rejeição do mesmo jeito que está tendo um pouco na Saara mesmo na Saara emplacando horrores ainda mas no futuro esses números tendem a cair do mesmo jeito que tá caindo muito da CB300 vou trazer um vídeo também falando da CB300 pra vocês mas é isso que tá acontecendo a galera tá acordando se não tiver preço se não tiver condição boa o selo Július não aprova tá então é isso tá pessoal essa foi a notícia mais uma empresa aderindo a política de frete zero aqui no Brasil tomara que isso se torne uma tendência e que continue estourando cada vez mais aqui no Brasil beleza mais uma vez queria agradecer você vejo você no próximo vídeo e na hora da janta eu tô de volta beleza Badau é nóis tamo junto e um beijo fui tchau Tchau Tchau